Mais forragem, com boa resistência seca, rápida rebrota, melhor tolerância a solos mal drenados. Esta é a braquiária Matsuda Genética 5 Vitória, mais conhecida como MG5. Em Minas Gerais, na Fazenda Farofa, em Uberaba, a utilização deste capim na pecuária de corte é o diferencial na produção. O Everson Donizete, gerente da Fazenda Farofa, nos atende e comenta. A fazenda aqui tem 560 hectares, reformamos mais ou menos 10% da fazenda ao ano e com o MG5 Vitória tem 3 anos já. A rentabilidade está muito boa, muito satisfeito, dá um acabamento de carcaça muito bom no gado, aguenta muito, principalmente na época da seca, tem muita massa. O valor da rebrota é muito bom, ele responde muito rápido, uma volta do gado muito mais rápido que o braquiária. Ela fica um tempo de semente dela um pouco mais longe que a braquiária. Nós optamos aqui para trabalhar a grande maioria dos animais a pasto e usamos a MG5 e estou vendo que tem um resultado muito bom. Presente nesta visita, o médico veterinário da Matsuda, Antônio Carlos, fala deste trabalho, cujo diferencial é a implantação de uma outra tecnologia Matsuda, utilizada no consórcio com a pastagem de MG5, a leguminosa híbrida Java. Já faz 3 anos que a propriedade trabalha em consórcio da MG5 com a Java, estou obtendo resultados muito bons. Vocês podem ver na imagem dos animais, o escório corporal dos animais, somente a pastos com linha branca de suplemento mineral. Então, são animais de muita boa conformação genética. A fazenda trabalha com venda de animais e venda de genética, além de estar tendo sucesso com o consórcio da leguminosa Java com a MG5. Aumenta a fixação de nitrogênio na área e como a MG5 é um cultivar bastante agressivo e responde muito bem a adubação, esse consórcio aumenta com certeza a produção da pastagem. A leguminosa híbrida Java é uma ótima alternativa para a preservação da saúde do solo e, consequentemente, sua valorização. E na nutrição dos animais, os resultados positivos também obtidos em virtude de seu alto teor de proteína, satisfazem o produtor. O consórcio da MG5 com a Java, eu vejo que o vigor da planta fica muito melhor. A produção por área aumenta, fornece um pouco de proteína nessa época que começa a sementear, sendo uma fonte de proteína para os animais na época da seca. Legenda por Sônia Ruberti